Uma coisa que o major disse, o major bombeiro, me chamou muita atenção, que ele falou que num acidente, aquele caso ali, que não houve arrasto, o avião bateu e ficou. E ali há uma desaceleração muito abrupta, o que pode causar a morte ou consequências graves às pessoas, às vítimas. Porque imagine, você está, digamos, a 100 km por hora, você bate abruptamente, os seus órgãos internos se movimentam, se projetam para frente, a pessoa não tem nenhum ferimento externo, mas por dentro está arrebentada, infelizmente. Um trauma muito grande, infelizmente. E vamos voltar lá para o local do acidente e voltar a falar com o Paulo Henrique Santos, PH. É isso aí, Magno. No local onde eu estou aqui agora, um quintal numa casa, a gente se sente um cheiro ainda de querosene, de combustível de aviação, bastante forte. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, o local está seguro, não tinha mais nenhum volume ali de combustível, algo que pudesse provocar alguma explosão, algo do tipo. A gente está bem pertinho do avião, e você tinha falado agora há pouco, Magno, lembrando a sonora, o que disse o major do Corpo de Bombeiros, do impacto. Olha só, a cauda da aeronave aparentemente está intacta, mas olha ali na frente, a asa, o local ali também, a cabine onde ficam os passageiros, a tripulação também, o piloto e o copiloto, completamente destruído, né? Então, foi um impacto, possivelmente, um único impacto bastante forte. Agora, para a gente fazer uma linha do tempo desse acidente. Segundo informações do aeródromo daqui de Goiânia, por volta de 4h40 da tarde, eles receberam uma informação de que esse avião saiu de Montes Claros, que fica na região norte de Minas Gerais, o extremo norte de Minas, quase divisa com a Bahia, tinha como destino Goiânia. E o piloto entrou em contato com a torre de controle, pedindo para pousar no aeródromo. A primeira alternativa seria o aeroporto de Goiânia, a pista principal do aeroporto de Goiânia, mas o aeródromo estava mais próximo. Então, a solução seria fazer um pouso de emergência na pista que fica no aeródromo de Goiânia, que fica a pouquíssimos metros daqui. Só porque não deu tempo, infelizmente, o avião caiu e acabou atingindo esse mercado e também uma casa, um sobrado que fica ali do lado. Esse avião é um Sêneca, é considerado o avião bimotor mais vendido do mundo. Mais de 5 mil unidades já foram vendidas aí desde o início da fabricação, na década de 70. É considerado um avião muito seguro, ele chegou até a ser produzido em parceria com a Embraer aqui no Brasil, por isso que ele é tão popular aqui no nosso Brasil, principalmente por produtores rurais, porque ele é um avião que consegue pousar com muita facilidade em pistas que não são pavimentadas. Então, pistas de fazenda, pistas de empresas de cidades também do interior. Então, ele é muito utilizado por produtores rurais, pessoas que têm propriedades aqui em Goiás e Minas Gerais, estados que têm uma dimensão territorial muito grande e poucas pistas, poucos aeroportos e aeródromos oficiais. Então, é uma aeronave muito popular no agronegócio. A gente não tem mais detalhes, informações das vítimas, se se tratam realmente de produtores rurais, mas o que a gente pode dizer é que essa aeronave, um Sêneca, ela é muito utilizada, talvez a mais popular nesse meio do agronegócio e, ao que tudo indica, possivelmente o destino final realmente era aqui em Goiânia. Magno e Fernanda. Obrigado, Paulo Henrique. Lamentável. De fato, é um avião muito vendido, um avião de fabricação americana, já foi feito aqui no Brasil também pela Embraer e é muito seguro. Deve ter acontecido alguma coisa fora do comum para que esse acidente ocorresse. Foi uma pena, quase chegando no aeródromo, na escolinha. É muito triste. Triste demais.